Vão começar as quartas de final da Copa do Brasil. Agora, cada jogo esconde seu perigo. Avançar já não é tão fácil. E jogar na casa do adversário é pisar no território traiçoeiro. Amanhã, depois de Velho Chico, Corinthians e Cruzeiro. Será que todos os times estão prontos? Pra escapar das armadilhas desse mata-mata? E agora?